Ai, ai, que dia lindo. Calma aí, que que é aquilo ali? É, peraí, aquilo ali é uma casa ou é impressão minha? Eu vou, peraí que eu vou chegar lá perto. Nossa, pulei de lá, deixa eu chegar mais, mais perto. É uma casa aí, peraí, eu vou chegar, eu vou vir por trás porque já viu que o dono tá ali. Eu vou abaixar, eu vou esconder aqui no mato, tá, ele tá aqui, deixa eu chegar, eu vou, tô, já será que ele também vai viver por aqui? Ai, peraí, o dono não tá aqui, ai, ainda tem aqui. Ai, meu Deus, ai, 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 eu vou entrar, mas calma aí, peraí, essas gramas tá meio furado. Ih, calma, tem alguma coisa laranja ligada. Tá, eu não ligue, eu não liguei, olha, ele até conseguiu um caminho, um caminho, mas eu vou, eu vou lá. Não! Ai, vou ter que chamar o Gustavo, porque eu tenho que resolver aquele negócio. Que que é isso? Será que é um vizinho novo? Calma aí, porque tá furado ali embaixo? Ah, peraí, o que que aquilo ali é uma pessoa? O Gustavo tá ali! Ah, não, eu vou ter que ver o Gustavo morreu. Gustavo, ele morreu, você foi um ótimo amigo. Ai, ai, eu vou ter que escrever aqui. Ah, eu não posso falar isso pra Laurinha, porque ela vai ficar doida. Ah, meu Deus, eu vou ter que escrever hippie Gustavo. Concluí, ai, eu vou colocar até vermelho, porque eu não aguento. Ai, eu vou ter que ir embora, eu vou deixar até o Flor pra ele. Ele morreu, meu amigo, ele morreu, ele é o último cupom. Eu não aguento, eu não aguento, ele é o último cupom. Gustavo, eu não acredito, meu amigo, ele morreu. Ai, eu não aguento, eu tô muito triste. Galerinha, o Gustavo foi embora, ele me deixou. A Laurinha não pode se abrir. Que triste, meu amigo. Galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou, acho que você não gostou, porque o meu amigão gostava. Eu sou o Heitor, galera, tá? Mas tchau, beleza. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.